Fala galerinha que curte o meu canal Arati28 com mais um vídeo interessante para vocês Esse vídeo de hoje será sobre os campeões mais adequados para a AQ Para a guerra e para alguns eventos de missões Bom, eu vou fazer um demonstrativo rápido aqui na arena mesmo Porque se eu tivesse de abrir lá a missão e mostrar lá na missão levaria mais tempo Então aqui deve ser um pouco mais rápido Bom, a primeira equipe que eu sugiro aí para vocês seria esta equipe É uma equipe de dano crítico, beleza? Ou seja, que também temos aí o capitão que vai ter aí uma grande parcela de bloqueio perfeito Visto que ele tem escudo Já menciono em vídeos anteriores aí que os campeões que possuem a proficiência de bloqueio perfeito Eles tem uma grande chance aí de estar Melhor, de você estar alcançando aí dano zero em alguns eventos Seja em missões, AQ ou na guerra Bom, aqui vocês vão ver que ao aparar no tempo exato com essa equipe Eu perco pouco HP Mesmo com o HFS Que não tem bloqueio perfeito com ele Só que Deixa eu só dominar essa luta aqui Que eu estou explicando aqui para vocês e perdendo o foco E acabando que esse Groot é meio chato quando ele te encurrala Olha só, meu aparar não funcionou contra ele Bom, aí vocês viram que esse cara aqui que na cerca já tem as proficiências novas desbloqueadas Porque eu dei um aparar no Groot ali e não funcionou Ou seja, o aparar não rolou E também o Groot tem um detalhe que ele tem redução também de aparar ali, de atortuamento Ele basicamente deve ter uma redução assim como os campeões novos Eles têm uma determinada resistência a atordoamento Vamos ao próximo campeão Que vocês vão perceber que ele já tem mais bloqueio perfeito Ou seja, faz uma falta o bloqueio perfeito Ou seja, a sinergia e a liderança Devido Você poder aí montar uma equipe e pegar três campeões Pô, e ter bloqueio perfeito pelo menos em um É o caso que Agora a gente não está conseguindo muito bem isso Bom, mas aqui vocês viram aqui Aqui com o capitão Bloqueio Melhor, o aparar no tempo exato Ainda dá bloqueio perfeito Só que meu telefone está falhando Ou seja, o tempo aqui Eu não estou conseguindo alcançar o tempo exato do bloqueio aqui Melhor, do aparar Isso, ok Domineiro Teve aí um membro aí Que me perguntou Como que eu consigo Dar Ou seja Dar um aparar consecutivo assim Isso aí é questão de prática Beleza Ou seja Você vai praticando aí E é mais reflexo mesmo Mas eu, por exemplo Eu utilizo uma tática Para não perder O tempo do aparar Eu preciso estar a uma certa distância do campeão Ok Ou mesmo quando Não é o caso Quando eu aparo o campeão É mais questão de reflexo mesmo O campeão quando aparado Eu já sei que ele costuma Contra-atacar Então nessas situações aí Eu consigo aparar ele consecutivamente Às vezes já consegui fazer isso aí Dez vezes consecutivas Não é nem sempre E também não é com qualquer campeão É com alguns campeões Que já tem Uma facilidade De alcançar aí Um aparar Com mais Com mais tranquilidade Olha Vocês podem observar aqui Não fugindo do foco do assunto Que é bloqueio Zero No caso Desculpa É dano zero no bloqueio Vocês viram ali Que o capitão Ele tá dando ali Em alguns momentos Ó Dando zero com essa equipe Beleza Então pra quem Pra quem Pretende Por exemplo Fazer aí A AQ Essa equipe É uma equipe Excelente pra isso Beleza Eu finalizei ali A luta Pra não Quando você É encurralado Assim Às vezes é muito complicado Se você tentar Ficar Fazendo gracinha Acabar perder A luta De bobeira Essa Essa arena Eu desisti Dela Eu não Não continuei Porque Já Já iniciei Ela atrasada Então Só tô Jogando mesmo Um pouquinho Devo finalizar Devo fazer A última meta Alcançar a última meta Da arena E parar Nisso aí mesmo Eu não vou continuar Eu devo fazer A próxima Provavelmente Eu devo fazer ela Provavelmente Eu devo ter tempo Vou iniciar ela Exatamente No Assim que Ela estiver liberada Eu já vou Estar iniciando E tentando Pontuar o máximo Possível Bom Aqui vocês viram Aqui que o Demolidor Mesmo defendendo Um E1 Do 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 Raccoon Ele tá dando Dano zero Ali Em alguns No bloqueio dele Pode observar Que com o demolidor E com o capitão Aqui rola Um Ou um dano zero Ou uma redução Parcial Do dano Beleza Então É isso aí Opa Esse racão É muito perigoso Deixa eu finalizar Ele aqui Porque Esse ratinho É sinistro Se ele dá Uma ali Na situação Daquela ali É fim Pro meu demolidor Enfim Essa equipe É uma sugestão Boa Para quem ainda não sabe Não conhece Essa equipe Tá aí Uma dica Ombro de ferro superior Capitão E o demolidor Lembrando que O Ombro de ferro superior E o demolidor Existe uma sinergia De De crítico Entre os dois Ok De rivalidade Então Fica aí De certa E tenha A precisão Ok Vamos lá Só rapidamente Abrir aqui As informações E vamos em sinergias Bônus de sinergia Tá aqui Quando você adiciona O capitão Todos os campeões Ganham 7% De taxa de crítico E quando Adicionado O Demolidor Eles são rivais Então A sinergia Aqui é de rivalidade Então Todos os campeões Ganham mais 25% De dano crítico Então Fica uma Equipe Uma Uma equipe Excelente Para Para Que Isso é Visando Para Essa equipe É mais adequada Para quem Não vai Por exemplo Fazer Caminhos De Caminhos De veneno Ou Caminhos De sangramento Beleza Isso aqui É só Para a galera Mesmo Que vai Peitar Os Boss Entendeu Quem tem Bastante Habilidade Contra Os Boss Seria Ideal Esta Equipe Aqui Agora Vamos Lá A equipe Que Pô A galera Fez Sucesso Na Aqui Ainda vale A pena Essa equipe Olha 5% Não é Nem 5% Acho Que é Menos Eu tenho Até Que Ver Aqui Deixa Me Ver Aqui Vamos Só Confirmar É 5% Mesmo De Bloqueio Perfeito Agora Caso Você Adiciona A Feiticeira Junto Ao Estranho Eles Vão Dar Vão Ter 5% Só De Bloqueio Perfeito Bom Enfim Eu vou Colocar Aqui Deixar Desta Forma Desta Forma Aqui E Vocês Vão Ver Que Deixar Assim Mesmo Vocês Vão Ver Que Esta Equipe Apesar De 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 Não Ter Bloqueio Perfeito Acaba Que Dá Uma Amenizada Nos Danos Ok E Lá De Vez Em Quando Também O Tron Dá Dano Zero No Apará Exatamente No Tempo Beleza Então Esta Esta É A Equipe Que Eu Ainda Estou Utilizando Na Na A Porque Eu Faço O Caminho Do Do Envenenamento Ali Com Bloqueio De Cura Que Eu Acho Que A Caban Fez Ainda Uma Tremenda Sacanagem De Remover A Força De Vontade E Não Remover Aqueles Nós Ali Aqueles Nós São Ridículos Ali Porque O HP Que Você Perde Na 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 Caminho Ali Se Tivesse A Força De Vontade Para Depois Um Pouco A Frente Do Caminho Você Pegar Um Campeão Que Te Oferecesse Um Te Causasse Um Efeito Negativo A Força De Vontade I Atuar E Você Recomperaria O HP Parcial Se Não Total Do Seu Campeão Hoje Então Infelizmente Para Quem Faz Aquele Caminho Ali Você Só Vai Ter Que Ser Ninja Ou Tem Que Gastar Mesmo Não Tem Jeito É Isso Que A Caban Quer Enfim Então Vocês Viram Que Esta Equipe Aqui Ainda É Uma Equipe Bacana Para Quem Faz Caminhos Que Tipo Você Tem Que De Repete Derrotar O Electro Tem Que Usar O Estranho Ou A Viúva Duplicada Então Esta Equipe É Uma Equipe Boa Contra Ou Seja Para Aquele Caminho Lógico Que Você Vai Ter Que Ser Ninja Para Utilizar O Tron Naquele Caminho Sem Morrer Ok E Se Você For Fazer O Caminho Que Tem O Electro Tem O Estranho Para Você Conseguir Derrubar O Electro E O Aranha Também Isso É Lógico Que Você Vai Ter Que Está Exatamente Sincronizado Com O Tempo Específico Ali Da 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 Aquela Entre A Entre Armadura Ataque E O Ganho De Poder E Saúde Que O O Estranho Causa Bom Vocês Virem Que A minha Feiticeira Eu Não Estou Usando Coice Vocês Virem Que 6K No E2 Ela Ainda É Muito Forte Ainda Essa Feiticeira Ainda Vale Muito A Pena Jogar Com Ela Eu Por Exemplo Particularmente Para Abrir Mão Da Feiticeira Só Com Equipe Bem Digamos Assim A Primeira Equipe Que Eu Sugeri Para Vocês Se Eu For Ter Que Derrubar Os Boss Eu Utilizar Aquela Equipe Ali E Não Esta Aqui Ok Esta Equipe É Para Quem Vai Fazer Caminho De Envenenamento E Quem Vai Derrubar O Aranha Ou Quem Vai Derrubar O Electro Vai Ter Que Utilizar O Estranho Beleza Então Outra Coisa Bacana Aqui Só Que É Uma Pena Que Não Tem Fôlego Não Quero Usar Unidade Aqui Mas Tem Uma Sugestão Boa Também Que Vocês Podem Estar Utilizando Seria Estranho Quer Ver Deixa Me Ver Aqui Eu Vou Pegar Essa Equipe Que Eu Iria Fazer A Demonstração Ali Três Estrelas Mesmo E Vocês Vão Ver Do Que Estou Falando Estranho E Agora Vamos Adicionar Formiga Ok Aí Vocês Viram Aqui Que Já Deu 4% De Bloqueio Perfeito Se Fosse 4 Estrelas Aqui Essa Equipe Já Seria Uma Equipe De Daria Acho Que 5% E Não 4 De Bloqueio Perfeito Mas Aqui Vocês Podem Ver Vocês Vão Conseguir Ver Aqui Que Também Fica Um Negócio Bacana Para Algo Estranho Quanto Mais Um Pouco De Bloqueio Perfeito Tiver Na Equipe Seria Interessante Para Para Vocês Estar Adicionando E Estar Usando Agora Novos Novas Equipes Na Aqui Então Aqui Vocês Essa Já Seria A Terceira Sugestão De Equipe Que Seria Feiticeira Estranho E Formiga Exatamente Por Caso Do 5% De Bloqueio Perfeito Que O Formiga Vai Dar Ali Na Equipe Então Se Isso Vai Fazer Diferença Se Caso Você Tiver O Bloqueio Perfeito E A Proficiência De Bloqueio Perfeito Full Lá Isso Vai Fazer Uma Diferença Assim Olha Podem Perceber Aqui Que No Estranho Olha Lá O Dano Já É Bem Perfeito Mas Vai Reduzir Bastante Porque O Estranho Já Tem A Proficiência De Bloqueio Perfeito Então Qualquer Pouquinha Mais De Bloqueio Perfeito Que Tiver Na Equipe Ele Já Vai Ou Dar Dano Zero Olha Lá Vocês Vão Ver Vocês Podem Ver Que É O Aqui É Dano Zero Mesmo Devido Armadura Bom Enfim Com Essa Equipe Aqui O 4 Estrelas Já O Dano É Bem Menor No Estranho Já Testei Anteriormente Na Missão História Eu Já Fiz Alguns Testes Já Coloquei Umas Equipes Já Consegui Uma Equipe Montar Uma Equipe Boa Aqui Com Utilizando O Estranho Dá Quase Dano Zero Ok Não Chega Dar Dano Zero Mas Dá Quase Isso Mas Ali Cês Viu Que Ele Defendeu Ali O E1 Do Máquina E Alguns Pontos Que Ele Recebeu Deu Dano Zero Então Galera Pra O Pessoal Que Não Curtiu Formiga Hoje O Formiga Ganhou Um Up Hoje Não Após Atualização O Formiga Ganhou Uma Moral No Game Porque Agora O Cansaço Dele Vai Fazer Toda A Diferença Beleza Bota Esse Formiga Agora 440 Ou Ele Fula No Nó De Espinho Na Guerra Que Vai Ser Trabalhoso Ele Vai Levar Um Monte De Campeão Pra Vala Fácil Fácil Porque Agora Ele Está Ele Está Basicamente Com Porque A Força De Vontagem Não Está Atuando Sobre A Quantidade De De Cansaço Que Ele Causa E Que Antes Era Um Problema E Sem Contar Que Agora Ele Sempre Teve O Evadir Dele Que Funcionou E Funciona Muito Bem Contra Ataques Que É Crítico Quando Ele Chega Evadido De Um Ataque Costuma Quando O Ataque Não É Crítico Não Vai Acontecer Ou seja Ele Não Perde Aquele Monte De HP Olha Aqui Vocês Podem Ver Que Esse Formiga Não Estava Me Causando Cansaço Mas Por Ele Estar Evadindo Dos Ataques Que Eu Estou Dando Ou Seja Desferindo Contra Ele Olha A luta Até Onde Está Indo Vocês Podem Ver Que É Uma Luta Demorada Tá Por Isso Que Me Desanimou Muito Fazer Arena Porque Sem A Lâmina Dupla Coragem Líquida Ficou Bem Chato Fazer Fazer Arenas A Lâmina Dupla E Coragem Líquida Fazia Toda A Diferença Nas Arenas O Tempo O Tempo Das Lutas Ficavam Bem Menores Então Formiga E Outros Campeões Que Causam Cansaço Aí Cara É Complicado Você Existe a Técnica De lutar Com Formiga Contra Formiga Seria Somente Aparando E Usando O Golpe Pesado Que Aí Ele não Causa O Cansaço Beleza Aqui 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 Lutei Normal Com Ele Você Viu Que A luta Foi Demorada Mas É Só Um Vídeo Mostrando Que Essa Equipe Seria Adequada Para Aqui Porque O Formiga Ele Causando Cansaço E Evadindo Dos Golpes Automaticamente O Campeão Não Vai Conseguir Derrubar Ele Fácil Então Seria Uma Boa Opção Uma Boa Alternativa Para Vocês Estarem Utilizando Na Aqui Vocês Podem Ver Que Mesmo A Feiticeira Em Alguma Situação Ela Está Conseguindo Reduzir Bastante Os Ataques Que Ela Está Recebendo Não Aqui Não Dando Zero Ali E Eu Finalizar Logo Essa Luta Para Que Esse Danado Não Me Solte Esse 3 Enfim Galera Esta É A Terceira Sugestão De Equipe Beleza São Equipes Que Tem Uma Redução De Danos Não Vai Dar Bloqueio Perfeito A Todo Tempo Mas É Uma Boa Alternativa Beleza Outra Sugestão Que Vocês Podem Mesclar E Utilizar Bastante Vai Ser O Capitão América Normal Ou Convencional E Este Capitão Aqui Também Como Já Mencionei Que Esses Campeões Aqui Eles Por Exemplo Se Eu Utilizar Se Utilizar Por Exemplo Capitão Seja O Capitão Clássico Ou O I Mais Formiga E Mais O HF Ou Poderia Ser Outro Campeão Qualquer Ali Que Seria No Caso O Aranha Por Exemplo Daria Também 5% De Bloqueio Perfeito Na Equipe E Vocês Podem Perceber Que Esse Capitão Também Já Vai Ter Maior Parte Dos Ataques Quando Defendido Vai Ser Dando Zero Ali Beleza Então Vou Colocar Assim É Para Ser O Contrário O Capitão Está Contra A Magia Mas Enfim Bom Que Eu Posso Mostrar Um Detalhe Para Vocês Aqui Que A Magia Agora Ela Está Causando Bastante Danos Devido Limbo Agora Que Está Ativando Ali E Tal Mas Aqui A Outra Coisa Interessante Galera Que Está Acontecendo Agora É Que O Sei Lá Destino Do Do Estranho Agora Realmente Estar Selando O Golpe E A Força De Vontade Não Estar Atuando Sobre O Celar Destino Ok Antes Estava Atuando Caso Você Dá Um Especial Lá E O Estranho Desse Um Celar Destino Acontecia Aquele Lance Do Campeão Começar A Regenerar Devido O Efeito Do Celar Destino Finalizar Essa Luta Aqui Faz Sentido Segurar Essa Luta Ali Foi Só Para Vocês Verem Ali Que O HF Não Tem Bloqueio Perfeito Aqui O 5% De Bloqueio Perfeito Na Equipe Era Visando Somente O Capitão Que O O Certo Que Quando Você Adiciona 15% De Bloqueio Perfeito De Equipe Esse Capitão E O Capitão Clássico Eles Vão Dar Dano Zero Então Na Missão Do Jogo Tem Como Montar Uma Equipe Com 15% De Bloqueio Perfeito Ou Seja Utilizando 5% De Um E 5% De Outro E O Campeão Vai Dar Dano Zero Olha Aqui Opa Esse Ataque Pesado Do Do Estranho Ele Não Não Dá Dano Zero Seria Seria Basicamente A Quebra De Bloqueio Ali Então Deixa Eu Baixar Um Pouco Do HP Do Estranho Antes De Soltar Um E 2 Na Fúria Agora Vocês Podem Observar Dano Zero Nos Dois Primeiro Golpe E No Último Houve Uma Perda De HP Agora Vocês Podem Observar Uma Parte Do Tempo Dano Zero Só Com 5% De Bloqueio Perfeito Com Esse Capitão E Com Clássico Acontece Isso Beleza Então Para Quem Não tem Das Equipes Que mencionei Anteriormente Mas Tem Essa Equipe Aí Para Que Galera Pode Levar Essa Equipe Aí Beleza Que Tanto Para Aqui Quanto Para Guerra Vai Dar Certo Lá Também E Lembrando Que Agora Sangramentos Não São Contidos Com A Força De Vontade Mesmo Na Guerra O Capitão Agora Vai Funcionar Porque O Sangramento Dele É Alto E Mesmo Campeões De 10k De Avaliação Provavelmente Não Vão Regenerar O Suficiente Para Cobrir O Dano Causado Pelo Sangramento Do Capitão Bom Enfim Aqui Vocês Podem Observar Que O Formiga Apesar De Ter Dado Cansaço Ali Mas Nossa Essa Magia É Muito Irritante Lutar Contra Ela Porque Quando Você Bloqueia Geralmente Ela Não Ataca Você Normal Ela Vai Quebrar O Teu Bloqueio Com Golpe Pesado Enfim Ela Enrola Muito Mas Você Viu Que Uma Vez Por Outra Aparece Sempre Dando Zero Nos Ataques Do Formiga Contra Formiga Então Vou Finalizar Logo Essa Luta Chata Aqui E Esta É Só Mais Ok De De Preferência Na Que Então Aí Vocês Viram Que Já Foram Quatro Opções Que Vocês Têm Aí E Tem Mais Outras Sugestões Aí Que Depois Eu Posso Estar Listando Beleza E Eu Vou Eu Creio Que Essas Quatro Equipes Aqui Já É Mais Que O Suficiente Para Quem Eu Acho Que Quase Todos Os Players Tem Essa Equipe Aí Então Eu Vou Rapidamente Lá Na Guerra Na Que Eu Preciso Dar Uma Andada E Liberar O Meu Caminho E Vou Já Aproveitar E Fazer Uma Luta Lá E Vocês Vão Ver Que 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 Estou Utilizando Não Tem Só Tem 5% De Bloqueio Perfeito O Que Beneficia Basicamente Somente O Estranho Um Pouco O Um Pouco O Ultron Porque Ultron Ele Tem Armadura E Coisa E Tal Eu Vou Utilizar Eu Não Vou Utilizar Feiticeira Contra Esse Cabro Aqui Vou Utilizar O Estranho Mesmo Esse Aqui É Um Simbióide Eu Acho Que Só Vai Faltar Daqui Mais Um Dia Acabam Ferrar De Vez O Game Quando Ela Observar Que Existe Algumas Opções Que Por Exemplo Entre O Estranho E Os Capitães Que Vocês Podem Formar Uma Equipe Mesmo Com Quantidade Mínima De Bloqueio Perfeito Ou Ela Vai Tirar Completamente O Bloqueio Perfeito De Mesmo Esse 5% Aí Ou Vai Acabar Nerfando Completamente O Estranho Tirando Aí A Armadura Dele Ou Tirando Alguma Coisa Dele Como Por Exemplo Regeneração Como Todo Mundo Estava Preocupado Que Acabam I Fazer Isso Que Foi Na Verdade Uma Brincadeira Que Gustavo Giza Inventou Aí O Pessoal Ficou Preocupado Que Ia O Correr Isso Aí Que Acabou Ia Tirar A Regeneração Do Estranho Então Eu Até Mencionei No Vídeo Que Não Tinha Nada A Ver Foi Uma Brincadeira Do Gustavo Giza Que Acabou Não Tinha Notificado Isso Bom Mas Enfim Vacilei Aqui Levei O Golpe Aqui Eu Odeio Lutar Contra Esse Simbióide Esse Ridículo Fica Enrolando Na Luta E Acaba Que Você Dá Um Descuido Quando Pensa Que A Luta Está Dominada Esse Ridículo Acaba Se Mostrando Aí E Acaba Te Contra Atacando Em Alguns Momentos Agora Sem Bloqueio Perfeito Então Acaba Te Caus Bastante Danos Bom Enfim Paciência Né Outra Coisa Por Não Estar Utilizando A Lâmina Dupla Aqui E Coragem Líquida Agora Eu posso Utilizar Minha Feiticeira Contra Este Simbióide Que Coisa Que Eu Não Podia Usar Antes Eu Tinha Que Usar O Ultron E A Luta Às Demorava Porque Simbióide Tem Bastante Armadura E Esse Infeliz Também Tem Muito Crítico Minha Feiticeira Aqui Eu Tenho Que Aparar No Tempo Exato Com Ela Porque Senão Vai Causar Muito Dano Não Vale A Pena Defender Os Ataques Desse Cretino Ele Tem Bloqueio De Cura Vocês Podem Ver Ali Quando Ele Regeneraria Caso Ele Não Tivesse Esse Bloqueio De Cura Ele Não Adicionasse Esse Bloqueio De Cura Vocês Viram Que Apareceu A Regeneração Ali Dela Porém Com Bloqueio De Cura Não Foi Possível Regenerar Mas Vocês Viram Que A Luta Foi Rápida Com Ela Porque Ela Atordou E Tal Enfim Ela Mantém Se Você Souber Não Levar Golpes Com Ela Souber Lutar Com Ela Você Acaba Mantendo O Cenário Da Luta A Seu Favor Beleza Então Vocês Viram Que Eu Vou Aproveitar Agora Eu Vou Utilizar O Meu Estranho Contra Este Simbioide E Regenerar Ele Só Lembrando Que Esse Simbioide Aqui Galera Ele Ele Causa Sangramento Então Tem Que Ter Mó Cuidado Para Não Levar Uma Sequência Dele Ou Levar Um Especial Dele Porque Ele Vai Te Fazer Sangrar E Opa Cara Ele Muito Longe O Campeão Enfim Vocês Viram Lá Que Eu Recebi O E 1 E Causou Bastante Danos Ali Ó Tá Causando Dano Então Tem Que Lutar Bem Atento Esse Esse 2 Ali Então Se Tivesse Encaixado Ali Seria Problemático Quase Certo Que Perderia O Estranho Espero Que Ele Não Morra Com Esse Golpe Aqui Que Vai Regenerar Pelo Menos Uns 20% Do HP Do Estranho Opa Vamos Lá Isso Aí Aqui Na Defesa Tá Tranquilo Então Vocês Viram Aí Que Deu Para Regenerar Um Poco Do HP Do Estranho E Vocês Vão Ter Que Lutar Desta Forma Aí Galera Levou Um Golpe Tenta Esquivar Retoma A luta A seu Favor E Faça Aí O Possível Para Vocês Conseguirem Retomar A luta A seu Favor Beleza Então Na Que As Opções Que Temos Seria Esta Meu Caminho Aqui Que Eu Faço Após O Colon É Esse Caminho Aqui Ó Caminho I Beleza Onde Temos Bloqueio De Cura E Veneno Olha O Legal Então Após Isso Aí O Meu Caminho Seria O Caminho Ó Então Seja Caminho Mais Tranquilo Com exceção Da Viúva Que Tem Aqui Que É Chata Para Caramba Mas Vai Dar Para Dominar E Vai Dar Para Jogar Tranquilo Assim Espero Que Mesmo Com Prestígio Alto Vê Para Se Virar Com Essa Aqui Se Não For Possível Eu Vou Ter Que Mudar De Equipe Tem Que Mudar Também De Caminho Que Faço Para Poder Garantir Que Consiga Fazer Aqui Sem Precisa Estar Gastando Nada Com Isso Beleza Então Galera Está Aí A Sugestão Para Vocês De Equipe Espero Que Vocês Tenham Curtido Tem Outras Opções Não Vou Sugerir Todas Aqui Porque O Vídeo Vai Ficar Muito Grande Então Se Vocês Gostaram Deixe Seu Comentário Compartilhe Esse Feed Para A Galera E Obrigado Mais